Fala meu querido, tudo na paz, tudo tranquilo? Quem tá falando aqui é o Rafael Neves, eu sou o Tricologista. Nesse vídeo eu vou ler o comentário do Walter Figueira. O comentário ficou um pouquinho, ficou pequeno, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês e vou colocar minhas observações aqui, perfeito? Nessa região aqui. Vamos lá, vamos ler. Salve Rafael! Estava há meses sem tratar meu cabelo, ok? Renovei meu kit de tratamento. Agora eu vou usar minoxidil turbinado, piofúdio turbinado, óleo de semente de abóbora, Panto, acho que é Panto Oficial, não conheço esse produto. Se for Panto, não sei se pode ser Panto Algar, né? Pode ser alguma coisa dessa natureza. Shampoo Bio-Extratos, o que você me indica além disso? Fala meu querido, não perca mais tempo e aplique hoje a metodologia de 5 etapas para acabar de vez com essa queda de cabelo e calvície masculina. Quer saber bem que funciona sem nenhum compromisso? Fale comigo no WhatsApp que eu te mostro todo o passo a passo. Então, vamos lá. Vou explicar tudo o que ele tá usando e o que a gente pode otimizar, tá? Um alinhamento aqui com o inscrito que eu acredito que vale muito a pena, perfeito? Só beber aqui uma garrafinha d'água aqui, tá? Ok? O que ele tá usando? Vamos lá. Primeiramente, ele tá usando... Vou começar pelos orais, ok? Piofú de turbinado. Piofú de turbinado. Tá usando... Óleo de semente de abóbora. Óleo de semente... Semente de abóbora. Vou botar aqui... Vou botar a menorzinha aqui, essa... Se não vai caber, tá? Peraí... Ok. Óleo de semente de abóbora. Oral. Ele colocou esse panto oficial. É panto facial. Ele botou panto facial. Não sei. Panto oficial. Meu Deus, que produto é esse? Panto oficial. Será que é panto hogar? Não? Panto hogar. Eu não sei. Vai ficar em off aí esse. Mas não se preocupe. Que eu vou otimizar aqui. Então já vai ajudar muito. E topicamente, ele tá utilizando minoxidil turbinado. Minoxidil turbinado. Opa. Meu Deus. Calma. Minoxidil turbinado. E bioestratos. Antiquedas. No caso, é o shampoo. Tá, pessoal? Shampoozinho. Que é muito bom pra caramba. Barato e bom. Excelente. Perfeito. É um tratamento bem básico. Ok? Não vou dizer que tá ruim, porque não tá. Vamos lá. Pio fútil turbinado. Acelera, engrossa e fortalece. Por quê? Porque na sua tabela nutricional, ele é um multivitamínico. Tem vitaminas, minerais e também tem aminoácidos. Muito bacana. Óleo de semente de abóbora. Um excelente inibidor de DHT. Por causa do seu beta-cita-esterose na sua composição. E com isso consegue diminuir a queda. Bacana. Foi na causa do problema. E otimizou com o pio fútil turbinado. O minoxidil turbinado, que é o oficial Farma. Também, né? Tanto o pio fútil turbinado e o minoxidil turbinado são da oficial Farma. Beleza. Um vasodilatador aí. Melhora a circulação. Tá ótimo. Ok? E um chapouro biostratos. Antiqueda. O que eu faria no lugar dele? Eu adicionaria alguns produtos tópicos e mais dois... É... Dois... No caso, eu adicionaria dois tópicos. Três tópicos aí. E alguns orais. Ou vice-versa, né? Vamos lá. Vamos trabalhar. É o seguinte. É... Oral. Eu adicionaria um ômega 3. Pra quem não sabe, ômega 3 melhora a circulação sanguínea no corpo cabeludo, fazendo que a entrega de mil nutrientes se torne melhor, ajudando a acelerar, engrossar e fortalecer o fio. Ômega 3. Vitamina D de 2000 e só para manutenção mesmo. Vitamina D é o melhor amigo do cabelo. Muitos aí estão me assistindo, estão com queda por baixo de vitamina D, tá? Pegue aí essa informação. Vejamos. Vitamina D eu adicionaria. Eu adicionaria o que mais? Hum... Um multivitamínico... De A, Z. Rafael, por que você vai colocar um multivitamínico de A, Z? Já que ele está utilizando um multivitamínico profundo de turbinado. É porque o profundo de turbinado tem algumas vitaminas, alguns minerais e alguns aminoácidos. Ok? E as dosagens são baixas. No decorrido dos anos, eu entendi que quando você utiliza o pio fujo de turbinado junto com o multivitamínico de A, Z, os dois trabalham muito bem. Por quê? Por mais que tenha convergência, tenha o mesmo conflito de mesmos minerais e vitaminas, não tem problema que as dosagens são baixas. E aqueles que estavam faltando no pio fujo de turbinado, o multivitamínico de A, Z, completa. Tá? O que estava faltando. Perfeito? Fora com os aminoácidos que tem aí no pio fujo de turbinado. Lembrando que na grande maioria dos multivitamínicos de A, Z, não vem aminoácidos. Por isso que é interessante a junção dos dois, utilizado de maneira conjunta. Tá? Informação muito interessante. De forma tópica, eu manteria esse shampoo. Bioestratos. Gosto demais. Sabonete de enxofre. Sabonete de enxofre. De enxofre. Isso mesmo. Você vai utilizar como se estivesse utilizando shampoo. Esfregando no corpo cabeludo. Massagem é a mesma coisa, tá? E um shampoo de cetoconazol. Uma vez por semana. Bioestratos. Quatro vezes por semana. Sabonete de enxofre. Duas vezes por semana. E um shampoo de cetoconazol. Uma vez por semana. Tá excelente. Tá? Olha que maravilha. Cara, tá aí. Otimizadíssimo o seu tratamento. Tá? Interessante demais. Claro que se você utilizar tudo da maneira correta. Utilizar tudo alinhadinho. É uma grande chance de ter resultado. Tá? Porque pra mim tá excelente. Só isso aí. Utilizou isso aí, meu amigo. Questão de três, quatro meses. O cabelo tá em outro nível. Perfeito? Tá com dúvidas? Lembrando, deixa nos comentários. Quer ser avaliado por mim? Quer saber como você utiliza os produtos da maneira correta? Nos dias corretos? Como utilizar? Como aplicar? Como tratar a sua alopecia endogenética de maneira mais estratégica? Fale comigo no WhatsApp. Que o link das minhas avaliações já está disponível aqui pra você. Perfeito? Clica. Que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Tá bom, irmão? Então, Walter. Espero que eu tenha lhe ajudado. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Se você está no canal. Dúvidas? Deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo. Então é isso. Um forte abraço. Fica com o nosso grande e maravilhoso. Esse meu Deus. E tchau.